Música Olha, eu fiquei muito honrado, a iniciativa aqui da Câmara Municipal, através do seu presidente, o vereador Márcio Novo, dar um título para nós de cidadão de Uberlândia é uma honra muito grande. Música Eu tenho 100 mineiros, meu avô era mineiro de Murié, meu avô fraterno. E que Deus abençoe a família do Brasil. Que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado e até a próxima semana. Música PSC, o ser humano em primeiro lugar. Música 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 Música